Olá, gente querida, maravilhosa, hermosa do meu canal. Tudo bem com vocês, meus amores? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e estamos aqui no canal Império do Tarô para o nosso tarozinho com astrologia para o dia 12 de fevereiro de 2024. Dia 12, gente, segundona. Para quem está aqui no Brasil, está aí no meio de um mega feriadão, carnaval, espero que você que esteja aí no carnaval esteja com responsabilidade. Carnaval consciente, divirta-se com responsabilidade, né? Tudo é válido, tá bom? Para quem está em casa, descansando, para quem está fora do Brasil, ó, beijo grande no coração de vocês, meus amores. Bora ver aí como a gente inicia esta semana, semana com a energia da lua nova. E temos, olha, várias coisas aí essa semana, né? A gente tem a lua crescente, dia 14 a gente tem o dia de São Valentim, Valentine's Day, que por coincidência na quarta-feira a lua, lua nova entra em touro, que é um signo regido por Vênus, que é a deusa do amor, né, gente? Então, um dia mega favorável. Mas a gente vai falar da quarta na terça, é, na terça, tá bom? Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Lembre-se de deixar o seu like e você que já é inscrito, deixa também o seu like, tá? Aqui no final do vídeo vai aparecer uns quadradinhos aí com as playlists, é, as previsões para o ano, previsões para fevereiro, previsões anuais para o amor. Vou soltar essa semana uma, é, tiragem de São Valentim aí, para a gente dar uma bisonhada também no amor, que é legal, a gente gosta, né? Então, me segue aí, me acompanha e vamos que vamos. Então, amores, nesta segunda-feira nós temos cedinho, às 10 horas e 25 minutos, a lua na sua fase nova entra no signo de Ares. Então, enquanto a lua estiver em Ares, a gente tem muita energia, né? Muita energia, principalmente para começar novos empreendimentos, novos negócios, enfrentar situações mais difíceis, ou mesmo coragem para encarar a vida e entrar de cabeça em qualquer situação, né? Por outro lado, também, a lua em Ares pede controle a impulsividade, controle a impaciência, cuidado com decisões que são tomadas muito rápido, ou mesmo aí pelo impulso, né? Então, segura a onda, reflita bastante e não haja por impulsividade, tá bom? Bom, três aspectos lindos para a nossa segunda-feira. Segunda-feira é de madrugada, de hoje para amanhã, né? A partir das duas e meia até às seis horas da manhã, a lua faz uma conjunção com o Netuno. Então, esse aspecto de conjunção é tipo, apesar da lua estarem no signo de Ares nessa segunda-feira, a semana começa com um tom mais calmo, sereno, mais fluídico. Sob a influência desse aspecto aqui maravilhoso, né? Uma dica, talvez, é você se levantar um pouquinho mais cedo, ver o nascer do sol, fazer uma meditação, começar a semana aí com as energias bem renovadas, tá? Depois, a partir das oito até às onze e trinta, a lua faz um maravilhoso sexto com Marte. Então, à medida que amanhã avança, a gente tem a possibilidade de resolver aí diversas questões. Então, existe muita iniciativa, liderança, força, coragem, pressa também, quero resolver isso logo e tal. É um momento em que as atitudes de proatividade, assumir a liderança, são ótimas e trazem aí pra gente prazer, entusiasmo, tá? E é bem favorável que todo mundo aí alcance os seus objetivos, né? Depois, a partir das dez horas até às treze e trinta, a lua faz um sexto com Plutão. Mais um aspecto que traz aí uma alta capacidade de realização pra gente nessa segunda-feira. Lua em sexto com Plutão traz um grande empoderamento diante de situações que são difíceis ou mesmo problemáticas de se resolver. E essa energia, ela tem a capacidade, né, de a gente buscar a transformação ou das situações se transformarem também aí ao nosso favor. Então, uma boa, maravilhosa dica é encaixar as metas mais desafiadoras da semana aqui pra esse momento, né? Das dez às quatorze, mais ou menos. Tudo aquilo que pra você for desafiador, aí eu já vou colocar uma coisa aqui pra mim que tá sendo um desafio. Então, ó, pega aí esse horário porque é hora de desenrolar e o universo conspira ao nosso favor. Certo, meus amores? Essas são as energias dos astros. Vamos agora para os nossos oráculos. Querida espiritualidade, peço uma mensagem para todos os signos, só lua e ascendente. Para essa segunda-feira. Segunda-feira é um dia regido pela lua. É um dia aí de muita intuição, muita percepção. A gente fica mais emotivo, né? A gente fica mais sensível. Mas é um dia mega importante. Lua nova em área, gente. É hora de, puff, apertar o dedo ali e dar o start, né? Ai, eu vi um negocinho voando por aqui, atrás de mim. Esse aqui é o Golden, ó. Golden, Golden. Aqui, meu duende. Um deles, né? A outra é a Alana. A Alana tá ali em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui, cadê a Alana? Aqui. A Alana. Aqui tem a Alana. Aqui atrás tem os meus duendes ciganos. Um casal. É o Heron e a Zelda. Aqui tem as minhas bruxinhas. Aqui o Golden. Tem a Gardênia, que é a minha outra duende, mas ela fica lá na entrada, lá no jardim. A Gardênia é a que cuida das plantas e dos animais. O Golden e a Alana cuidam do dinheiro. Energia para a nossa semana. Para o signo de Aries. Uh! Aries começa aí, ó. Trabalhado no prazer. Trabalhado na alegria, hein? Não apenas um dia, mas uma semana que te promete muita alegria, hein? Que lindo! Muita alegria, muito prazer, muita coisa doce, né? Aí pra você, tá? Então eu vejo assim, Aries, um deleite só. Aproveite-se, jogue e aproveita. Maravilhoso, viu, Aries? Bora para touro. Touro, segue o fluxo. Pra muitas pessoas aí, essa segunda-feira vai ser um dia mesmo assim de seguir o fluxo, né? Dar continuidade àquilo que você já tinha começado a fazer. Eu não vejo touro iniciando um projeto, iniciando alguma coisa. Eu vejo mais você dando gás e dando continuidade naquilo que você já estava fazendo. E a perspectiva pra vocês aí é de crescimento, tá? Eu vejo aqui uma perspectiva muito legal de estruturação e crescimento nos seus projetos e na sua vida em geral. Tá bom, touro? Beijinho. Bora para gêmeos. Gêmeos, olha. Aqui fala, gêmeos, que é tipo assim. Alguém importante pode voltar pra casa. O que é esse voltar pra casa? Pode ser até uma chegada de uma pessoa importante na sua vida. Pode ser você se encontrando com alguém que você não encontrava há muito tempo. Pode ser uma reconciliação. Pode ser uma pessoa muito amada que pode ser amigo. Pode ser aí alguém da família. Se encontrando com você, entrando em contato, tá? É um momento aqui, gêmeos, que pede também pra que você se volte, né? Pra sua casa, pro lugar onde você mora. Dê atenção. Eu acredito que é um momento de recolhimento. É um momento de estar em casa. É um momento de olhar pra você e pra dentro. Analisar muito aí as tuas emoções. Gêmeos é o meu signo solar e eu tô bem aí nessa vibe, viu, gente? Tô bem aí nessa vibe. Desde janeiro, né? Desde ali de janeiro, tá? Bem intenso, mas super mega importante, né? Então, é isso aí, Geminaia. Beijo. Bora para câncer. Câncer é um dia que pede pra que você tenha muito equilíbrio. Muito equilíbrio e principalmente, assim, muito cuidado com aquilo que você fala. Com aquilo que você faz. Com aquilo que você decreta. Lembrando que existe uma lei que é a lei da semeadura, né? Então, é tipo assim, aquilo que você semeia é exatamente o que você colhe. Então, é como se fosse um chamado aqui pra que você prestasse atenção no que você está plantando na sua vida, na vida dos outros, em Gaia. Então, eu sinto como se fosse mesmo aí uma chamada da espiritualidade pra que você preste atenção aí nesses pontinhos, tá, câncer? Beijinho. O dia pede mega equilíbrio, tá? Beijo. Bora agora para leãozinho, leão. Um dia aqui, ó, com muita absorção dessa energia da lua. A lua emana uma energia feminina muito voltada pras mulheres, né? Então, para leão, independente de você ser homem ou mulher, é um dia onde as mulheres na sua vida, o seu sagrado feminino. Homem e mulher tem o sagrado feminino e tem o sagrado masculino. Então, é um dia pra leão de conexão com o seu sagrado feminino, que diz respeito à sua sensibilidade, ao amor, às suas emoções, à sua espiritualidade, à sua intuição. E é um dia aí que você pode contar com a ajuda de figuras femininas, tá, leãozinho? Beijo. Bora para virgem, bora para virgem. Virgem, meu amor, é muito sério isso aqui que eu vou te dizer agora, tá? Nós estamos vivendo ainda o ano da lua. Até 20 de março de 2024, nós estamos sendo regidos pela lua. Estamos dentro de um grande círculo, ciclo de Saturno, mas com a regência da lua. Então, a partir de 20 de março, quando o sol entra em ares e a gente tem início ao novo ano astrológico, entra aí a regência de Saturno. Então, o que nós estamos vivendo até dia 20 de março? Os últimos momentos aí da regência da lua. E a lua, ela trabalha, está trabalhando esse ano incrível, né? As nossas sombras, as nossas emoções, o nosso passado. Aquilo que a gente precisa mudar. A lua está despertando muito, né? A magia, a intuição, a mediunidade, a espiritualidade, os nossos dons e talentos. E aqui, virgem, é um momento em que você deve sair da mesmice, né? E sair de ciclos repetitivos. Então, sabe aquela coisa? De novo, de novo, de novo. Sempre a mesma história. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Sempre isso, sempre isso, sempre isso. Opa! Alguma coisa está errada. Principalmente quando é negativo. Então, aqui, eu vejo muito, talvez, reclamação, murmuração, mesmice. Sempre as mesmas atitudes, as mesmas ideias. Então, é o momento pra você quebrar esse ciclo. Cíntia, mas como é que eu quebro isso fazendo diferente? Busque fazer diferente. Busque pensar diferente. Aprender diferente. Aprender coisas diferentes. Ter atitudes diferentes. Renovar a sua vida. Sair, né? Às vezes, a gente fica ali num ciclo, sabe? Que se repete. E é aquela coisa bem tóxica mesmo. Então, virgem, presta bastante atenção, né? E trabalhe isso em você até o dia 19 de março de 2024. Porque eu tenho falado, quando a gente começar essa regência de Saturno, não vai ser suave. Né? Saturno é conhecido como o grande mestre. Ele é maravilhoso. Ele ensina. Ele é fodástico. Mas, ele cobre. Ele é rígido. Então, vambora todo mundo fazer as nossas tarefinhas de casa. Pra gente poder entrar o ano novo astrológico de boa. Ok? É isso. Bora para a librinha. Ai, librinha. Sinto cheiro de amor, de paixão, de tchutchuquês. É isso. Nada mais a dizer pra vocês, Libra. Aqui fala de amores leais, fiéis. Amores que um olha para o outro. Um olha pelo outro, né? Onde existe verdade, cumplicidade, honestidade. Eu vejo aqui situações no amor sendo resolvidas. Ou mesmo aí, né? Desejando ser resolvidas e solucionadas. Mas, é um dia aí pra você amar. E se você está sozinho, gente, as portas estão abertas, hein, librinha. Aproveita. Beijinho. Bora, meus amores, para o escorpião. Aqui mostra o escorpião encontrando aí algo muito bom, hein? Então, escorpião, é um dia que você pode encontrar algo muito bom. Começar um trabalho. Começar um relacionamento. Ganhar um dinheiro. Fazer um negócio. Acontecer algo que te deixa muito realizado, muito feliz. Então, assim... Sabe aquele monte de coisa boa? Onde tudo que é incrível, legal e gostoso pode acontecer, mas... Depende da sua vibração, né? Depende da sua frequência. Porque, meu amor, é assim que funciona. Aqui está a frequência, vamos supor, da sua alma gêmea, né? Aqui está a frequência da sua alma gêmea. Aqui está você. Se conecta da match, né? Agora, se você fica aqui, ó... É assim. E isso acontece com tudo. Com a cura que você quer. Com o trabalho que você quer. Com a riqueza, com a abundância, com a prosperidade, com a alegria. Como é que você vai querer se conectar com a alegria? Se a sua frequência está bem aqui, ó. Então, é assim, ó. É exatamente isso, tá? Então, meus amores, se você quer amor, seja amor. Eleve a sua frequência para amor. Se você quer abundância e prosperidade, saia da frequência, da escassez, né? O legal, né, gente, é que a gente pode fechar os olhos e imaginar, né? Vamos lá? Feche seus olhos agora e eu quero que você se imagine dentro de uma pirâmide dourada. Uma pirâmide dourada. Essa pirâmide é toda de ouro. E quando você olha para você, você olha assim para você, você está todo dourado. É a energia dourada, viu? Então, não existe desculpa. Ah, como é que eu vou me conectar com a abundância se olha onde eu vivo? Crie a sua realidade, viu? É isso. Beijo para escorpião. Vamos agora para sagitário. Sagitário, sagitário. Aqui é um dia que pede para que você não seja orgulhoso e peça ajuda, tá? Caso as coisas estejam difíceis, estejam complicadas, peça ajuda. Isso não é vergonhoso. Aqui também falo para você, não se isole. Não fique sozinho. Não se isole. Eu vejo aqui também, você, assim, peça ajuda também para os seus guardiões, para a sua espiritualidade, tá? É isso. Beijo. Bora para capricórnio. Capricórnio. Mudanças de planos podem acontecer nessa segunda-feira. Então, meu amor, não se estresse. Segue o fluxo para que você mesmo não fique aborrecido, tá? Então, é um dia, assim, o que você marcou, combinou, agendou, pode ser cancelado, pode ter mudança, pode acontecer aí tipo um mini vendaval na sua vida. Mas, é, isso vem porque é necessário e porque com certeza você precisa se conectar aí com essas situações de mudança que acontecem na sua vida nesta segunda-feira, tá bom? Beijinho. Bora para aquário. Eu vejo aqui, por incrível que pareça, os aquarianos, tipo, querendo ficar sozinho. Aquário pode acordar ou em algum momento do seu dia você desejar ficar sozinho, tipo, ai, tô afim de ficar sozinho, não tô afim de conversar, não tô afim de ver ninguém, não tô afim de trocar ideia, tô bem, tô ótimo, tô feliz, mas tô querendo ficar sozinho um tempo. Isso é bem legal. Se você puder, se conecte com as águas, né, mar, rio, cachoeira, faça um banho gostoso, se demore mais no banho. Aqui é um dia que pede pra que você se conecte com as tuas emoções e tá tudo beleza, tá tudo lindo, perfeito, nada errado, maravilhoso, tá? Se não é assim, sabe? Você tá naquele momento que você quer ficar sozinho, isso já aconteceu comigo e é horrível. Aí tem pessoas, nossa, vamos em tal lugar, vamos, 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 insiste tanto que você acaba indo, chega lá, você fala, cara, que bu... O que que eu vim fazer aqui? O que que eu tô fazendo? E aí você fica emburrado, você fica irritada, acaba com o seu dia, acaba com o dia das pessoas, então, faça aquilo que você quer, tá? Beijinho. E os meus amores de peixes, aproveita, peixinhos, porque segunda-feira traz pra você muita boa sorte. Uma segundona cheia de oportunidades únicas, oportunidades super maravilhosas, tá? E até assim, uau, muita coisa mágica acontecendo aí no seu dia. E por falar em coisa mágica, é um ótimo dia pra você, peixinho, se conectar com a sua magia e fazer a magia acontecer, tá, bebê? É isso, meus amores, amo vocês, ó, mega beijo e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.